Não pensa que nós vai namorar Nós, nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi, tá sussurro É tchau que os peregros, festa com as malucas Nós é o papo reto, pão pausana chucá É tchau que os peregros, festa com as malucas Nós é o papo reto, pão pausana chucá Não pensa que nós vai namorar Nós, nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi, tá sussurro É tchau que os peregros, festa com as malucas